O personagem aqui, Carmaro de Jornal 1, ó, incrível, né? Tirando foto com o público no espaço todo, a Bienal do Livro. Ô, eu sou o chapeleiro maluco lá do País das Maravilhas. Estou aqui em uma das maiores bienais do livro de todo o mundo para encontrar você. Então aproveite, porque ainda dá tempo de conhecer a Bienal. Ou nos encontraremos em alguma parte do mundo. E até a próxima. Jornal 1 acompanhando aqui, ó, o chapeleiro maluco, a Alice, ó. Ó, todos juntos aqui vamos acompanhar os batistores da Bienal do Livro. Mônica aqui, ó. Os personagens japoneses aqui também vão fazer sucesso. Olha o Coringa aqui, Jornal 1, gravando, ó, que a gente acha, ó, o personagem. É isso aí, vão acompanhando a feira, a gente aqui, ó. Esquadrão suicida já tá aqui. Carmaro, já o outro Coringa aqui, ó. Assustador, é. Carmaro, Jornal 1, olha que estamos aqui. Aqui, Alequina, a Bienal do Livro. Ó, que linda, perfeita, hein. Vou acompanhar os batistores da Bienal. Jornal 1, valeu. Alequina aqui, ó. Esquadrão suicida. Jornal 1 acompanhando a Bienal do Livro. Carmaro, Jornal 1. Olha, a gente ainda está assinando os livros. Aqui, ó. Ó, ó, aqui, ó, com o pessoal, né. Se você assinar, ó. Anime japonês aqui, Jornal 1, ó. Que linda, assim. Passando aqui, três, ele caramba, no Jornal 1. Tá linda aqui, ó. É um prazer, meu. Prazer pra ver. Não foi, hein, porque a gente tem essa pele, Jornal 1. Não foi. Game of Thrones, aqui, ó. Malévolo, aqui, ó. Na Bienal do Livro. Carmarojo, Bienal do Livro. Jornal 1, ó. O Super-Homem, ó. Ó, perfeito, Super-Homem. Vamos acompanhar a Bienal pelo Jornal 1, valeu. Cheque o brinquedo assassino aqui na Bienal do Livro. Carmarojo, não, ó. Os personagens estão, ó, ó. Aqui, o Hobbit, tá. O que não vai reconhecer, tá. Ela, eu não sei qual é, tá. Eu sou Canário e Negra, sou o futuro de cada um personagem. É, cada um tem um personagem também, assim. Estamos acompanhando aqui, ó. Muito legal os três. Parabéns, tá. Muito legal, tá, muito divertido. Vamos acompanhar os bastidores. Fantástica, bela aqui, ó. Na Bienal do Livro. Perfeito, olha. Que incrível. Rei. Batidão da Bienal do Livro. Olha o cara perfeito, até no trono aqui. Ó, rei da Estauasa, aqui na Bienal do Livro. Olha que maravilha, perfeito, olha. Vou acompanhar pelo Jornal, todos os bastidores do Bienal do Livro. Valeu! Canário Maru, Jornal 1, ó. Os bastidores aqui, ó. O pessoal Estauasa aqui, ó. Tem até o vilão aqui. Nossa, hein. Canário Maru, Jornal 1, ó. Acabando a feira, ó. Que a gente encontra, Estauasa. Ó, cuidado aqui, o cara vai cortar, eu. Espada de luz aqui. E vou acompanhar tudo pelo Jornal 1, bastidores. Valeu! Bienal do Livro!